O ator e cantor americano Justin Berlake foi preso após dirigir bêbado nos Estados Unidos. Veja só imagens do circuito de segurança, mostram quando o artista de 43 anos avança o sinal vermelho, veja só, invade a contramão por pelo menos duas vezes. Ao ser parado numa blitz, o cantor ainda apresentava sinais de embriaguez e forte cheiro de bebida alcoólica. Essa aí é a imagem do circuito de segurança que mostra ali como foi o ato imprudente. E na foto que foi anexada ao registro policial, Justin aparece com os olhos vermelhos. O artista foi liberado depois de pagar fiança. O advogado de defesa nega que Justin Berlake estivesse bêbado e afirma que ele foi fechado apenas porque se recusou a fazer o teste do bafômetro. Em Nova York, onde aconteceu esse caso, a pena para quem dirige embriagado varia de multa a até um ano de prisão.